Obrigado pela audiência. Este é o programa Consciência Livre, numa edição especial sobre auto-pesquisa direcionada aos participantes da quarta jornada de auto-pesquisa. E hoje temos aqui a satisfação de estar recebendo o professor Waldo Vieira, que vai junto conosco falar aqui sobre alguns conteúdos, inclusive inéditos, sobre o assunto da auto-pesquisa e dentro da modalidade da auto-pesquisiologia. Muito obrigado pela presença, professor Waldo. Olha, é uma satisfação estar aqui e lançar também essa mensagem, essa comunicação para aqueles que vão ver a situação da jornada. Eu acho que o assunto, ele é top de linha. Ele é um pico, ele é um ápice, ele é super relevante. A auto-pesquisa é uma das coisas mais sérias que tem, porque a vida humana é baseada nisso. Nós viemos aqui para fazer a auto-pesquisa. A gente sai de pré-serenão para serenão através da pesquisa da gente mesmo. Uma outra coisa, eu estou trabalhando praticamente essa minha vida inteira dentro dessa linha de pesquisa, ou seja, auto-pesquisa. Se não fosse a auto-pesquisa, eu não teria escrito a maioria dos meus livros. Eu não teria ampliado o processo de assistência, que hoje a gente tem, para criar todos esses processos que desembocaram nas questões das ICs, das instituições com a ciência ou a ciência. Agora veja, nós mudamos o paradigma quando fizemos a proposição da conscienciologia como ciência. E esse paradigma é baseado em quê? É a consciência que pesquisa a si mesma. Então, vamos entender. Isso vai contra tudo que tem da ciência convencional. A ciência convencional é contra a introspecção. Ela é contra a experiência participativa. Tem até uma falácia na ciência convencional, que diz o seguinte, não pode na ciência ter uma pesquisa participativa. O investigador, o pesquisador, aquele que está estudando, não pode influir no seu objeto de pesquisa. Isso é uma tolice enorme e mostra a ignorância do processo da energo-somática, da energia. Por quê? Só de você pensar que vai pesquisar algum objeto, já entrou em contato com ele, já está influindo nele. Agora hoje, por exemplo, a turma da historiografia, grande sumidade nesse assunto, ele já admite isso tudo. Então veja, essa é uma das falácias básicas da ciência convencional. Onde está a sua atenção ou está a sua energia? Aonde você começou a pensar, agudiza o problema da energia no foco. Então aquele megafoco é atingido imediatamente, porque a energia, ela não tem nem espaço e nem tempo. Ela transplanta, ela ultrapassa, ela vai além e ela é instantânea. Então a coisa muda. Agora então vamos entender bem uma coisa. Por exemplo, eu vou falar aqui sobre auto-pesquisologia, que é uma ciência, querendo ou não. É uma especialidade da conscienciologia. Agora eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte. Para quem está nos assistindo, dentro dessa massa de, vamos dizer, de condições que ela precisa atender, uma abordagem bem prática, por onde ela deve começar? Qual que é a maneira mais inteligente dela começar a abordagem de auto-pesquisa? No ponto em que ela estiver? Primeiro ver os trafares e trafares dela, sem mostrar para ninguém, só ela. Aí então ela vai ver quais os trafares mentais somáticos que ela tem, que possam superar as suas deficiências intelectivas dentro do processo da pesquisa. Isso nós não podemos esquecer nunca, viu, Amaury? É o problema do mental somático. Isso não dá jeito. Mental somático aqui é indispensável. Então, primeiro os trafares. Então, ela tem que perguntar para ela assim. Nos meus atributos, aqui as minhas faculdades mentais, o que é que eu tenho de melhorzinho? Então ela vai ver. Memória. Não. É elaboração de pensamento. Não. É a minha imaginação. Não. O que é? A pessoa tem que ver o que é. A partir disso, então, ela pode fazer uma abordagem à sua realidade usando mais aquela ferramenta que ela tem mais. E ela vai ver quais as deficiências que ela tem para suprir aquelas deficiências. Isso é o que ela tem que ver. Então, primeira coisa. Isso é antes de dar aquela relação, ou depois, depende da pessoa, de dar uma relação para a pessoa mostrar o meu trafares, o meu trafares, para ver o que é que tem. Depois ela vai ter que também ter uma abordagem à própria vida dela, 24 horas por dia, de lab com, de pesquisa constante. Como é que ela atinge isso? A primeira coisa que ela tem que ver, por exemplo, vamos observar bem uma coisinha fácil. A memória. Como é que é a memória dessa pessoa? Se ela tem uma memória fraca, tíbia, débil, ela tem que fazer o quê? Mais registro que o normal. Então, a primeira coisa, ela tem que fazer isso tudo à base do laptop. Ela tem que andar com esse laptop e aonde ela vai? Memória postiçada. É a memória externa. Que você sabe, é o prolongamento da memória cerebral. O computador é isso para nós todos. Tanto o desktop quanto o laptop. Então, é muito importante. Mas esse, o laptop é muito importante porque segue com a pessoa. Aquilo faz parte da constituição dela. É como se fosse mais um apêndice que ela colocou no corpo, do jeito que ela tem braço e perna. A mesma coisa seria o laptop. Ela tem que se mentalizar isso e assumir essa condição. Isso é a coisa melhor que tem se a memória dela não é boa. Porque, olha, sem memória, nada prossegue correto. A gente tem que ter. Entende? Eu tenho memória de todo tipo. No papel, aqui mesmo, eu sempre trago comigo, ó. Eu sei tudo. A coisa que é a mais importante. Eu sei tudo que está escrito aqui. Eu tenho confiança absoluta na minha memória. Tenho muitas décadas de prática. E ela já deu certo. Agora, mesmo assim, eu tenho aqui. Junto com isso, eu tenho as memórias das coisas. Olha só. Eu trouxe aqui para falar com vocês. Tem vários processos aqui de memória. Fora, papel em branco, para anotar, se eu precisar. Então, isso eu recomendo para todo mundo. Então, mnemotécnica para ajudar está sempre valendo. É a base de tudo. Porque sem isso não adianta nada. Agora, vamos então agora entender outra coisa. A memória, nós temos que ver qual é a capacidade dessa pessoa de reter as coisas. A memória numérica dela é boa? A nominativa é boa? Tem que ver. Agora, o pior, ela tem capacidade de ter uma atenção dividida? Aí, pega o carro. Se a pessoa não tem, ela tem que observar mais isso ainda. Você vai falar assim, não, mas vem cá. Vai fazer uma auto-prescripta, precisa disso tudo, vai se contenta. Porque se não, a pessoa está se tapeando. Isso também até chama autocorrupção. E eu não estou aqui para ensinar autocorrupção para ninguém. Ou a pessoa se encara, ó, frente a frente, soco na cara, fratura exposta, entendendo? Ou desista. Pede, então, para fazer uma hétero-pesquisa. Então, são outras pessoas que vão examinar. Isso é outra coisa. Aqui, nós estamos falando da auto-pesquisa. É a pessoa consigo mesma. Puxando a responsabilidade. Então, veja, depois, então, que nós falamos dos trafares, o problema da memória, a pessoa tem que ver qual é o meu nível de autocrítica hoje. Eu tenho melhorado a minha autocrítica? Agora, logo em seguida, pode fazer uma pergunta cretina, terrível, que é o seguinte. A minha autocrítica tem analisado bem a minha autocorrupção? Qual o nível da minha autocorrupção atualmente? Porque isso não adianta nada. Você vê isso perfeitamente. Quem quiser, que tem algum problema, é só procurar os cursos que nós fazemos sobre autoconsciência-ometria. Consciência-ometria. Que a pessoa vai se analisar. Então, você vai ver como ela é complacente, leniente consigo mesma, indulgente consigo mesma. Divido o processo da autoimagem. Então, a hora do processo da notação, ou de dar as notas, às vezes amplia. Você está entendendo? Não corresponde à realidade da pessoa. Isso é o mais comum ou pode ser para o outro lado também? Ela ser mais leonina? Não, olha, isso aí, seguindo aquilo que nós falamos das tertúrias, dos 51% lá do Antônio, ou 49%, é na base dos 51%. Isso é a regra. Predomínio. E, olha, você pode perguntar para a maioria do povo que pesquisa, que eles vão fazer uma doença assim, nem que seja na cabeça, para não falar nome de ninguém. Entendeu? Agora, então, o que mais você quer perguntar, que eu quero entrar na auto-pesquisologia. Eu vou explicar o que é isso. Tá, ok. Pode entrar? Pode entrar. Agora, o que é que vem ser a auto-pesquisologia? É a ciência aplicada aos estudos das pesquisas, ou dos estudos propriamente ditos, da própria consciência. por si mesma, empregando todos os instrumentos pesquisísticos disponíveis, ao mesmo tempo do micro-universo consciencial da pessoa e no resto, no cosmos. Então, ela tem que lançar a mão de tudo que ela tenha para poder fazer a pesquisa dela. Agora, esse tema, como eu estou falando aqui, ele é homeostático. Isso não é negativo, isso não é patológico, ele não é neutro.